Eu vejo-me ao espelho todos os dias, não é? Mas às vezes é um bocadinho... Quando uma pessoa acorda para o lado errado, é um bocadinho chato. Mas depois... O meu lema é... Eu, para estar viva, tenho de envelhecer. E, portanto, o melhor é levar isto também, porque senão... Senão, para morrer jovem, também não queria. Porque eu gosto muito de cá estar. Não sei quando é que isso aconteceu, mas houve uma altura em que eu... Comecei a ver que tinha aqui uma papada. Comecei a ver que tinha aqui uma entrada. Depois até brincava e dizia, vou ficar aquelas... Uma daquelas velhotas que têm a testa até aqui. Mas não sei precisar o dia. Mas é... Tem que se aceitar, não é? Achas que noutros tempos... Eu era linda de morrer, Willi? Alguma vez fui... Linda de morrer? Não me interpretes mal. Não estou a perguntar-te se alguma vez quiseste morrer por mim, não. Estamos conversados acerca disso. Estou só a perguntar-te. Se já me achaste em determinada altura, linda de morrer. Em 2006, se não me engano, fiz uma operação aqui aos olhos e creio que era aí... Sobretudo este olho começou a fechar, estava quase fechado. Agora, na minha profissão, os olhos são importantíssimos e ainda por cima eu tenho os olhos muito pequenos e, portanto, era mesmo um problema e, portanto, fiz uma operação aqui, a reduzir aqui o inchaço dos olhos e aqui em baixo. Porque o médico explicou-me, embora não tivesse praticamente olheiras nem papadas em baixo, quando se corta em cima tem que se cortar em baixo. É como aquelas senhoras, explicou-me, que tentam reduzir os seios e não querem reduzir a barriga e têm que reduzir-se, senão nota-se muito. A grande branca que eu tive na vida foi nos anos 80. Tenho muito cuidado, ou seja, se calhar desde essa altura, porque foi terrível, eu saltei oito páginas de um discurso meu que eu entrava em cena e não me calava e, de repente... Como é aquele verso maravilhoso, gargalhadas, as gargalhadas, não sei o quê, no seio da dor mais severa. E agora? Passou-me. E se não fosse o técnico que me punha em cena nesse espetáculo, porque eu entrava numa passarola, era um texto português do Alves Redol, o destino morreu de repente e eu fazia o destino. E entrava a quatro metros do chão. Se ele não me tem emperrado, eu nunca mais tinha feito teatro, mas foi, eu tinha 40 anos, portanto, depois disso, todos os dias eu passo o texto, ponho os meus escultadores, tenho o texto gravado. Foi um trauma tão grande que acho que nunca mais me voltará a acontecer. Para este espetáculo, e eu, a oito dias da estreia, disse à Sandra Faleiro, que é a encenadora, desculpa, eu vou querer uma pessoa que esteja ali para a minha segurança, que eu estou num stress terrível e pago do meu bolso. Eu tenho um auxiliar de memória, portanto, tenho um assistente que está ali no camarim e tem um microfone e tem o texto e vai seguindo o texto e se vê que eu estou com alguma hesitação que ele já conhece, ele sopra-me o texto. E pronto, o Hélder Bugios faz, é o meu anjo da guarda, digamos assim. Não há assim tantos papéis para, já para mulheres, atenção. No cinema e no audiovisual, há para mulheres jovens. À medida que o tempo passa, se verificarem as séries, nos filmes, há cada vez menos pessoas de idade e, sobretudo, mulheres de idade. E no teatro também se nota um bocado isso, portanto, às vezes tem que se andar à procura. Por exemplo, neste espetáculo, fui eu que tive a ideia de o fazer, precisamente porque andava à procura de um bom papel para uma pessoa da minha idade que eu ainda pudesse fazer. E este papel é o ideal. A terra está muito apertada hoje. Só espero não ter engordado. É um calor excessivo, talvez. As coisas incham. Umas mais, outras menos. E a Winnie a certa altura diz, de antes, agora, que aflições para o pensamento, ter sido sempre o que sou, estou mudada. Do que outra hora fui? Eu sou uma, digo eu. Sou uma? E depois outra? Hora uma? Hora outra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.